E aí pessoal, tranquilo? Então, essa aqui é a nossa quinta aula do curso básico de Programação em Bash e hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente porque nós vamos aprender sobre variáveis especiais do Shell mas não com uma apresentação sobre elas eu não quero que vocês tenham esse primeiro contato com essas variáveis especiais de uma forma muito teórica eu quero que vocês vejam essas variáveis especiais trabalhando, funcionando dentro de casos reais de uso são conceitos novos, são conceitos simples mas requerem de você um esforço para entender a ideia por trás deles eu vou tentar ser o mais básico possível e correr o mínimo possível então essa aula também vai ficar longa, tá legal? a gente vai trabalhar como eu trabalharia normalmente a partir de desafios, vamos dizer assim a partir da ideia de solucionar um problema e o primeiro problema que nós vamos ver aqui é como comprovar que como comprovar aquela afirmação que eu tenho feito já algumas aulas e principalmente na última de que quando você executa um script, esse script ele é uma seção do Shell diferente da seção aqui, por exemplo, do terminal onde ele seria chamado ou de qualquer outra de qualquer outra seção do Shell então é comprovar que a seção do script seção do Shell, né do script vamos chegar aqui é diferente da seção por exemplo do terminal como é que a gente faria essa comprovação? bom a gente pegaria uma característica que todo programa em execução no sistema tem que é um identificador é o identificador do processo o processo é um programa em execução e ele para o sistema possui uma identificação essa identificação é chamada de PID ok deixa eu colocar essa cerquilha aqui por que que eu estou colocando essa cerquilha na frente dessas coisas todas aqui porque essa cerquilha do Shell quando está no comecinho da da linha aqui por exemplo o Shell sabe que é para ignorar a execução do que vier depois ele não vai executar nada repara que eu dei um enter aqui no final dessa primeira linha e ele simplesmente mostrou o prompt para mim de novo não deu erro não deu nada tá certo ele não vai interpretar isso aqui isso então é o que a gente chama de comentário tá por isso que está dando certo voltando ao assunto o PID é o número de identificação do processo processo lembrando é o programa em execução como é que a gente verifica isso eu posso pegar por exemplo o comando ps tá vamos vamos ver quem é o ps vamos lá type ps ps é um utilitário tá vendo ó userbin ps é um utilitário eu posso usar o comando ps tá para mostrar os processos por exemplo do meu usuário os processos iniciados por mim então eu coloco um uzinho aqui depois que significa processos do usuário esse usuário sou eu mesmo e ele me retorna isso veja que aqui está gda e aqui eu tenho alguns processos que eu iniciei ps que foi o próprio comando que eu acabei de dar então ele estava rodando enquanto pesquisava os outros processos iniciados por mim então ele apareceu na própria lista e o outro processo que está em execução aqui iniciado por mim é o bash tá e o tal do pid está aqui ó pid ó o ps tinha esse número e o terminal tem esse outro número ó 23499 então deixa eu limpar aqui e vou repetir o psu para a gente ficar só com essas duas linhas aqui para a gente a identificação do shell desse terminal em execução é 23499 então pid dele é esse vamos abrir um outro terminal e vou repetir o comando psu e veja bem olha aqui o 23499 o shell que roda nesse terminal que já estava aberto ele está aqui ainda e agora apareceu um outro ó o 8211 o pid 8211 é o shell em execução neste segundo terminal então cada terminal que eu abro eu tenho um pid diferente para o bash o shell está executando com um outro pid é um outro processo é uma outra o que? seção do shell então o que eu quero dizer o que eu vim afirmando é que o script quando está em execução ele também é uma outra seção do shell diferente dessa do terminal então eu vou criar um script aqui para justamente comprovar essa ideia só que eu preciso de uma informação essa informação é um é fornecido pode ser fornecida para mim através de uma das variáveis especiais do shell que é o cifrão cifrão o cifrão cifrão ele armazena e eu vou colocar aqui um eco para a gente ver isso tá ele armazena justamente o pid da seção corrente do shell ou seja executando esse eco cifrão cifrão quem que ele deve mostrar para mim quem que deve estar armazenado nessa variável aqui é óbvio que é o pid da seção atual então se eu estiver certo ele deve retornar para mim esse valor então vamos lá eco cifrão cifrão tá lá era isso que estava armazenado aqui nessa variável especial 23499 que é exatamente o pid desta seção aqui em execução do bash então nós vamos usar essa variável especial dentro do nosso script o nosso script é muito simples vamos criar aqui lembra como é que cria vou repassar aqui a gente usa o redirecionamento de saída sem um comando antes para criar um arquivo vazio e esse arquivo vazio vai ser testa pid nano testa pid para editar esse nosso amiguinho novo está vazio o hashbang userbin env bash eu poderia dar simplesmente aqui um eco cifrão cifrão o que isso faria se de fato isso aqui for esse script em execução for uma outra seção do shell ele deve retornar para mim um outro pid e não o pid do terminal onde eu chamar esse script só para efeito de encerrar essa seção a gente viu na última aula a gente pode usar o comando exit e eu vou colocar um zero porque independente do que acontecer aqui dentro esse script vai encerrar com status zero ou seja status de sucesso lembrando que nós vimos na última aula de novo zero no status de saída significa que o programa foi executado ou o comando foi executado com sucesso qualquer número diferente de zero significa que houve algum erro tá legal muito bem salvar sair vamos tornar esse teste esse teste da pid executável então é chmod mais x testa pid muito bem e vamos executar ponto barra testa pid tá lá ele retornou pra mim um número diferente o do terminal só pra comprovar eco cifrão cifrão é 23499 e o do script rodando vai dar um outro número agora porque é uma outra seção ainda tá lá é bem diferente então cada um tem a sua própria seção do shell do bash e eu posso colocar isso aqui de uma forma mais bonitinha que nós vamos fazer agora porque a gente tá aprendendo a fazer scripts que são bonitinhos também né bem feitinhos então vamos lá aqui ó eco vou colocar assim pid do script na verdade não é do script né é da seção do shell do script muito bem e eu vou executar um pouquinho diferente também eu vou executar o script e em seguida tá quando ele terminar por isso que tem esse ponto vírgula aqui ponto e vírgula aqui eu vou mandar executar o eco no caso do terminal então vai ser eco pid da seção do shell do no terminal e vai ter cifrão cifrão também tá então esse segundo aqui já não está sendo executado no script ele está sendo executado no próprio terminal ok vamos lá tá lá pid da seção do shell do script foi esse daqui que já encerrou não tem mais e quanto que do terminal permaneceu o 23499 que porque eu também não encerrei a seção do terminal nosso script funcionou bonitinho e nós sabemos agora como podemos identificar essas seções do shell tá ok muito bem essa aqui então é só a primeira parte para apresentar essa variável especial cifrão cifrão relembrando ela armazena deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil seção é pid da seção corrente do shell tá legal muito bem eu vou dar uma pausa e vou para a segunda parte dessa aula muito bem o nosso problema agora é descobrir se um comando ele é builtin ou não o que é um comando builtin é um comando interno do shell a gente já fez isso aqui utilizando o próprio help né o help a gente sabe que se a gente pedir o help de algum comando que não seja interno o ls por exemplo que foi o exemplo que nós utilizamos tá ele vai retornar para a gente um erro e está aqui da mesma forma se a gente executar o help pedindo informações de um comando interno como o type por exemplo tá ele executa normalmente tá mostra para a gente a informação e obviamente não apresenta erro nenhum ou seja ele foi executado e terminou com o status de saída zero nós falamos sobre isso também na última aula sobre os status de saída quando um programa ele é executado e ele é encerrado com sucesso ele vai retornar para a gente um status status de saída zero e se ele tiver algum erro ele vai retornar para a gente um status de saída diferente de zero nós comentamos sobre isso quando falamos do comando exit porém nós não vimos como nós podemos obter a informação desse status de saída como nós podemos ver é aí que entra a segunda variável especial que nós vamos ver nessa aula que é o cifrão interrogação essa variável do shell ela armazena justamente o status de saída do último comando qual foi o meu último comando deixa eu voltar aqui help type ok então se eu fizer um eco para ver o que tem dentro dessa variável cifrão interrogação ele deve mostrar zero será que eu estou certo está lá retornou zero e se eu fizer de novo o help ls e fizer novamente o eco cifrão interrogação ele deve mostrar para mim um número qualquer diferente de zero vamos ver está lá um porque realmente é um erro então essa é uma pista sobre como nós podemos resolver esse problema aqui o problema dois que é descobrir se o comando é builtin ou não a gente pode usar essa variável especial para avaliar se a saída o status de saída foi zero ou diferente de zero mas a gente vai precisar de um comando também capaz de avaliar expressões porque o esperado no caso de sucesso é zero mas eu não sei o que tem na variável cifrão interrogação eu tenho que comparar se uma coisa é igual a outra para isso a gente vai usar o comando builtin chamado o teste o que o teste faz vamos ver no help porque ele é builtin está aqui vamos lá para cima está aqui ele avalia expressões condicionais ou seja o que é uma expressão condicional uma expressão ela é uma afirmação mas ela pode ser verdadeira ou falsa vamos dar um exemplo aqui deixa eu limpar então eu afirmo olha o conteúdo disso aqui é igual a zero isso é uma afirmação é uma expressão é uma expressão que não se usa no shell eu só estou falando literalmente ali eu estou afirmando que o conteúdo dessa variável é igual a zero tá se for então ok verdadeiro e deixa eu colocar lá na frente um comentário tá isso aqui é para a gente comentar essa linha o shell simplesmente vai ignorar o que tiver digitado mas e se não for se não for não é ok é falso então isso é que é avaliar uma expressão condicional porque esse valor aqui para a gente é uma incógnita a gente não sabe o que tem nele enquanto não executa um comando e ele armazena alguma coisa e essa alguma coisa pode ser zero mas pode ser qualquer outro número mas a gente já está afirmando de antemão que o conteúdo dele é zero então em algumas situações pode ser verdadeiro em algumas outras situações pode ser falso especificamente aqui no shell no bash a gente não costuma trabalhar com conceito de falso e verdadeiro a gente trabalha exatamente com o que a gente acabou de falar a gente trabalha com os status de saída que podem ser zero no caso de sucesso de um comando ou vou botar assim diferente de zero que seria o caso de um erro tá um comando executado pode retornar zero sucesso ou algo diferente de zero no caso de erro voltando ao comando teste é exatamente o que ele faz se eu fizer teste nesse momento cifrão interrogação e aí já de fato usando o operador correto para o shell no caso de comparação de dois números tá para ver se dois números são iguais ou não eu uso o operador é que zero então eu basicamente estou avaliando através do comando teste se essa expressão condicional ela é verdadeira ou não e se eu fizer isso aqui agora ele simplesmente não me mostra nada mas a gente sabe de alguém que armazena se isso aqui foi executado com sucesso ou com erro que é quem exatamente quem está aqui no meio que é o cifrão interrogação e se eu fizer aqui agora um eco cifrão interrogação tá lá é zero porque o último comando foi executado com sucesso mas esse último comando aqui não é o mesmo último comando a gente precisa de um jeito de capturar se isso daqui foi bem sucedido ou não antes de dar o outro comando então vamos usar outras comparações ó para vocês verem a coisa ir funcionando só vou botar 5 é igual a 0 tá lá eco cifrão interrogação erro teste 5 é igual a 5 eco cifrão interrogação 0 sucesso então nesse caso aqui o que aconteceu que o comando teste retornou foi 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 terminado e o status de saída dele foi um erro e esse erro foi armazenado aqui e ficou então armazenado valor 1 já aqui ele retornou sucesso ou seja status 0 que ficou armazenado em cifrão interrogação e nós exibimos aqui 0 então apesar de parecer que ele vai retornar verdadeiro ou falso na verdade ele vai retornar sucesso ou erro tá sucesso 0 erro diferente de 0 também nós podemos usar o que a gente chama de conectores lógicos guarda essa ideia aqui que nós vamos voltar a esse comando teste mas ele sozinho não vai ajudar muito a gente no script a gente precisa ver uma outra coisinha muita gente já fez isso aqui sudo isso para quem usa debian ou ubuntu ou qualquer outro debian based sudo apt update aí vem esses dois ezinhos aqui sudo apt upgrade você que está começando agora no linux e também no shell nunca se perguntou do porquê desse comando ter esses ezinhos aqui a explicação que você deve ter ouvido é a seguinte é porque vai executar opa vive acontecendo isso né vai executar esse primeiro comando aqui quando ele terminar vai executar o segundo essa deve ter sido a explicação que você ouviu mas se fosse isso mesmo seria isso aqui ponto e vírgula como nós usamos no primeiro script dessa aula de hoje só que não é a gente usa isso aqui por quê? esse símbolo que também é chamado de conector lógico e é o end em inglês né significa o seguinte se esse cara aqui for encerrado com sucesso realize o segundo comando o terceiro e assim por diante tá então na verdade ele só vai executar o segundo se o primeiro comando terminar encerrar com status de saída zero ou seja sucesso se eu fizer por exemplo isso daqui ele não deve fazer o upgrade vamos ver ó o primeiro apt ele deveria ter um sudo aqui na frente né e o segundo tá certo mas o primeiro já tá errado então se eu estiver certo no que eu tô falando ele não deve realizar o sudo apt upgrade porque ele vai parar aqui porque encontrou o erro vamos ver se isso é verdade tá lá ele interrompeu não foi possível abrir o arquivo enfim não importa qual foi o erro ele simplesmente teve o erro no primeiro comando e como tem esse conector lógico aqui e ele não executou o segundo é pra isso que eles servem pra só realizar o segundo comando se o primeiro terminar com o sucesso tá vamos direto lá pro teste porque aí a gente já já faz a verificação pelo menos assim na teoria da coisa teste 5 igual a 5 e e eu vou mandar ele escrever eco sucesso tá lá sucesso se eu fizer que 5 ou melhor que 2 é igual a 5 ele não deve retornar nada por quê? porque esse camarada aqui ele foi encerrado esse comando ele retornou uma saída que não era o status zero não era sucesso ele tem um status aqui qualquer como nós já vimos de erro por isso que o segundo comando não foi executado mas nós também podemos executar comandos no caso de um comando anterior ter dado erro que é utilizando outro conector lógico para o caso de erros esse daqui só executa o comando anterior o próximo comando se o anterior terminar com sucesso mas esse cara faz justamente o contrário ele só vai executar o que tiver aqui se o comando anterior retornou algum erro e no caso a gente pode botar uma outra mensagem eco erro que significa que se o teste aqui retornar um erro esse camarada não vai ser executado mas esse vai então vamos testar 2 é igual a 5 erro se eu fizer 5 igual a 5 sucesso isso aqui já é o primeiro passo na tomada de decisões dentro de um programa e a forma mais simples e aliás uma das mais eficientes de se trabalhar com esse tipo de coisa eu só vou fazer mais uma outra modificação aqui o comando teste ele tem uma notação mais moderna no bash que é utilizando esses dois colchetes aqui tá essa aqui é a forma de representar a mesma coisa aqui do comando teste que nós vimos em cima e o resultado deve ser o mesmo 5 igual a 5 sucesso 7 igual a 5 erro limpando então só para colocar aqui o que eu quero aqui não é mais 7 igual a 5 eu quero saber se o conteúdo da execução do último comando foi um sucesso ou seja se o que tem nessa variável aqui é igual a que zero e no caso o que nós estamos testando o comando help eu vou voltar lá ele mas eu já vou deixar pronto aqui o que a gente poderia ver a mensagem que a gente poderia ter no caso eu quero saber se o comando é interno ou não é interno ou melhor vamos já usar o termo aqui mais interessante builtin é builtin ou não é builtin isso aqui então vai testar se o comando help terminou com status zero ou diferente de zero certo se terminar em zero é builtin se for diferente de zero não é builtin eu poderia dar um enter aqui eu vou dar um enter aqui só de onda né porque eu sei que o último comando foi executado com sucesso e está aí o resultado mais uma pausinha aqui muito bem voltando aqui o que nós vamos fazer agora é criar o script que a gente vai chamar de builtin que é para testar se o comando ele é builtin ou não tá então aqui nós vamos fazer de uma tacada só criei o arquivo lembra que eu falei ponto e vírgula próximo comando chmod mais x builtin tá que é o que a gente faria digitando só que eu estou colocando numa vez só tudo aqui e a gente já abre o editor tá é uma forma também de você criar rapidinho um script para você num comando só numa linha só muito bem está aqui criado aí eu vou fazer crunch hashpang usr bin env bash isso aqui é obrigatório né a nossa primeira linha do script tá legal então quem que a gente vai usar para verificar nós já falamos o help executa help isso aqui é um comentário tá é para a gente não se perder no script e para outras pessoas que venham ter acesso a ele poderem ler e entender o nosso código executa help para verificar se vai conseguir vou colocar assim numa linguagem bem popular tá mostrar a ajuda do comando sucesso ou não nesse caso será um erro então a gente vai usar o help para fazer o papel de cobaia vamos começar com o help ls agora nós vamos usar comando teste teste para avaliar a expressão que expressão é essa cifrão e interrogação que armazena o status do último comando e o último comando aqui será o help ls obrigatoriamente se ele é igual lembrando que esse operador de igualdade quando a gente trabalha com números igual a quem zero certo se esse comando for bem sucedido a gente vai pedir para ele exibir a mensagem eco é buil tim todo feliz né e se não for ele se isso aqui não for avaliado com sucesso ou seja se esse teste retornar um erro lembra se for sucesso ele vai fazer esse através desse conector aqui senão ele já vai pular para o conector seguinte que é o conector que executa vamos dizer assim que autoriza a execução de outro comando caso dê algum erro então vai ser eco não é buil tim fiquei triste certo podemos executar esse programa já deixa eu dar só um exit zero aqui certo salvei saí ponto barra buil tim lembrando que nós estamos usando aqui help ls e isso deve retornar um erro e esse erro deve mostrar a nossa carinha triste no final vamos ver tá lá não é buil tim funcionou perfeitamente só que mostrou essa mensagem horrorosa aqui e seria pior ainda eu acho deixa eu só fazer aqui um nano buil tim para não criar o arquivo de novo tá olha só a gente testou com ls mas eu acho até que seria pior se a gente testasse aqui um comando interno porque ele não teria toda a ajuda do comando interno mas vamos usar só como um teste por enquanto ctrl s ctrl x e vamos executar tá lá aqui ó depois dessa mensagem enorme toda veio é buil tim será que teria um jeito da gente se livrar dessas mensagens seja essa aqui seja esse erro horroroso aqui tem tem uma forma é uma forma meio complicadinha de entender nesse momento pra vocês mas eu vou mastigar bem pra ficar bem facinho a ideia tá então vamos lá vamos editar aqui que eu vou mostrar um truque pra vocês esse símbolo nós já usamos pra criar arquivos certo porque o que ele faz basicamente ele redireciona a saída de um comando para a entrada do outro certo ou para desculpa a saída de um comando não pra outro comando mas especificamente pra um arquivo e se esse arquivo for um arquivo que no sistema é considerado como se fosse o limbo tá existe um arquivo assim e é chamado de barra dev barra null tá tudo que você manda pra ele desaparece então isso aqui é um arquivo que onde a gente joga as coisas que a gente não quer ver nunca mais e o que a gente está mandando pra ele aqui bom se eu colocar simplesmente assim ele só vai mandar pra dev barra dev barra null toda a saída que seria mostrada na tela do terminal vamos falar desse jeito tá tudo que seria mostrado na tela do terminal se se houvesse se o comando fosse realizado com sucesso ou seja é a saída padrão então essa saída normal viria pra cá mas existe a possibilidade dele não ter uma saídinha normal ele vai ter lá por exemplo a saída de erro que é o caso se eu pedir o help do ls ele não mostrou a ajuda do ls ele mostrou uma mensagem de erro e a mensagem de erro as mensagens de erro exibidas no terminal elas não vão pro mesmo lugar elas não vão pro mesmo destino apesar de aparecer ali pra gente tá eles vão pra saída que a gente chama de saída padrão de erros tanto a saída padrão quanto a saída padrão de erros apesar de serem destinos diferentes serem saídas diferentes a gente pode juntar tudo num redirecionamento só pra mandar pro dev barra nu e a gente faz isso uma das formas de fazer isso é com esse ezinho comercial aqui isso aqui significa que seja saída de erro seja saída normal eu não quero ver nada disso manda tudo pro barra dev barra nu tá se eu executar agora vocês vão ver que não vai ter saída nenhuma nem de erro nem de ajuda tá e a gente vai ter só uma dessas duas mensagens na tela salvando deixa eu limpar aqui pra executar o builtin não é builtin tá vendo aquela mensagem de erro porque a ls não é um comando interno não apareceu mais e seria a mesma coisa se eu colocasse aqui o help de um comando interno vamos lá help test é um comando interno vamos ver é realmente funciona mas vocês não acham que tá bem chatinho ter que editar o script toda vez que a gente quer testar se um comando é interno ou não pois é aí é que entram as próximas variáveis especiais do shell muito bem a gente já voltou e vamos ao terceiro problema de hoje que é eu não quero editar o script builtin toda vez que quiser testar outro comando e eu disse pra vocês que a solução está nos próximos nas próximas variáveis especiais do shell que variáveis seriam essas essas deixa eu só pular uma linha aqui cifrão n n é um número que vai de 0 até n e que representa o que nós já usamos o cifrão 0 aqui nas nossas aulas vocês lembram se eu fizer um eco cifrão 0 o que que vai retornar pra gente aqui exatamente bash porque bash lembra disso é o programa em execução e o cifrão 0 mostra o nome do programa certo se eu chegar aqui dentro do meu programa builtin no meu script builtin vamos editá-lo mais uma vez está aqui e antes até dele fazer esse teste vamos testar outra coisa vamos mandar ele ecoar cifrão 0 vamos ver o que vai acontecer salvei saí e vou executar o script builtin veja aqui isso aqui é o que está armazenado no cifrão 0 é o nome do programa em execução o script em execução ou do processo em execução no caso aqui do terminal quem que está sendo executado o bash que é o nosso shell no caso do meu script é o script builtin isso aqui é o caminho caminho do script builtin e aqui foi o retorno que a gente estava testando lá se vocês olharem lá dentro mais uma vez a gente estava testando o help test só que não para aqui no zero essa variável aqui especial ela é bem interessante porque permite que a gente descubra o que foi digitado por exemplo depois de builtin vamos colocar aqui builtin banana essa banana que aparece aqui separada pelo espaço logo após builtin é o que a gente chama de argumento basicamente essa informação fica armazenada nessa variável especial mas não zero zero é o nome do script a partir daqui é um se eu tivesse outra seria a dois outra mais vou colocar assim mais outra seria a três melhor zero um dois zero um dois três era o três mesmo mais outra e assim por diante vamos fazer um exemplo aqui banana laranja abacate é claro que ele não vai mostrar nada vou dar um enter aqui só para ficar com isso registrado vamos lá ainda aqui é só nosso nosso parquinho né nossa área de testes depois a gente vai apagar isso eu vou mandar ele fazer um eco cifrão um para pegar o primeiro argumento eco cifrão dois para armazenar o segundo argumento e eco cifrão três que é onde está armazenado o terceiro argumento então vou colocar três argumentos junto do nosso quando chamar o nosso script e esses argumentos vão ficar armazenados aqui em um e dois e três eu não preciso escrever isso para que eles sejam armazenados eles já são armazenados eu só estou mandando exibir com o eco entendeu a ideia então pelo fato de eles estarem lá logo depois do nome do script eles automaticamente vão ser entendidos como argumentos e de acordo com a ordem que eles aparecerem eles vão ser armazenados aquelas strings vão ser armazenadas nas variáveis um dois e três do próprio shell tá certo deixa eu salvar sair e vamos repetir aquele comando deixa eu limpar aqui builtin banana laranja abacate lembrando builtin é o zero aqui é o um dois três vamos lá tá lá banana laranja abacate isso aqui é a saída normal do script tá isso aqui é o nosso teste certo banana primeiro laranja segundo abacate terceiro então a gente pode usar essa característica essas variáveis especiais para passar o nome do comando que a gente quer testar como é que a gente faz isso vai ficar bem simples bem fácil vamos editar novamente o nano builtin vamos apagar essa área de testes aqui nós já vimos que a coisa funciona e aqui em vez de teste ou ls ou editar qualquer coisa eu posso colocar cifrão 1 o cifrão 1 no caso representa o primeiro argumento que é o passar logo após o nome do script e aí a gente só precisa salvar se eu sair daqui limpar agora então eu vou executar isso diferente vamos testar o comando ls builtin espaço ls esse argumento é o que está sendo testado não é builtin builtin help é builtin builtin type é builtin é aquele ps que a gente viu lá no comecinho da aula não é builtin tá certo agora nós temos um script capaz de dizer pra gente se é builtin ou não é um comando builtin agora a gente vai ver o seguinte uma outra situação e se eu fizer sem argumento nenhum o que vai acontecer é builtin por que que está dando é builtin porque a gente ainda está testando o status de saída de quem se eu fizer só isso aqui help ele não retorna erro e é o help que está sendo testado então seja builtin seja com ou sem argumento logo depois aqui do builtin com ou sem argumento por lá dentro deixa eu voltar no nano a gente está executando o help se eu não tiver nada aqui tudo bem pra ele isso aqui vai também vai retornar sucesso porque existe a opção help sem nenhuma sem nenhum nome de comando logo após depois dele tá entendendo então ele já vai retornar sucesso se for executado sem nada mas pra gente isso não serve seria bom se a gente pudesse contar se a gente tem aqui a quantidade mínima de argumentos que no caso é um argumento pra que seja testado tá e a gente pode contar com outra deixa eu sair deixa eu limpar com outra variável especial do shell que é o cifrão cerquilha isso aqui é é o símbolo de numeral né de número de quantidade número 1 número 2 tá isso aqui é um símbolo já ligado a questão do número a ideia de números então é fácil lembrar que isso aqui mostra pra gente o número de argumentos que é passado junto com o nome do script deixa eu fazer um exemplo aqui no próprio no próprio built-in vamos lá editar de novo nossa nosso parquinho nossa área de testes e vamos colocar aqui eco cifrão cerquilha eu quero que ele exiba a quantidade de argumentos que eu passar nos meus testes aqui tá o resto ele vai mostrar normalmente não importa pra gente deixa eu sair salvei isso aí vamos lá vamos lá built-in banana tem um argumento banana laranja tem dois argumentos abacate tem três argumentos e só que eu só preciso saber se tem um tá ok então eu posso fazer um outro teste pra ver se o número de argumentos passados aqui com o script é um a gente já sabe mais ou menos como faz isso então vamos editar de novo o script nano built-in tá vamos tirar isso daqui isso aqui foi só pra testar a gente pode colocar logo no começo aqui ó testa se foi passado um argumento como é que a gente vai testar isso é claro usando o comando teste então vamos ver como é que a gente pode fazer esse teste a gente está testando quem essa variável aqui se ela é se ela é igual a um tá certo mas a gente pode trabalhar de uma outra forma já pra pra aprender uma outra opção aqui que é de comparação que é o ne que é de not equal né essa comparação numérica aqui ó menos aqui é equal se isso é igual a isso o que eu quero ver se isso aqui é diferente na verdade not equal a quem um eu quero ver se ele é diferente de um porque se for diferente de um ou seja eu só posso testar um comando de cada vez se eu não tiver nenhum erro se eu tiver mais de um também é erro certo por isso que pra gente também é interessante usar a comparação aqui not equal tá isso aqui só pode funcionar direitinho se a gente tiver um argumento menos que um zero no caso né não serve mais que um também não serve o que acontece se ele não for igual a um a gente vai mandar uma mensagem tá a mensagem seria essa daqui ó é 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 for for né ser o nome de um comando válido tá seria essa mensagem enorme aqui mas eu não quero essa mensagem enorme na minha linha por isso eu vou usar o que eu já aprendi eu aprendi a criar variáveis pra quê vou criar uma variável mensagem e aqui antes né de executar o teste eu defino essa variável msg é é preciso saber viver não informar nome de um comando válido essa é a mensagem que eu quero passar e ela tá aqui então ó muito longa pra quem ficar colocando tudo na linha do comando ali né no código a gente pode separar assim e fica mais fácil de trabalhar mas o que acontece nessa situação é o seguinte eu não tenho uma outra opção basicamente se não for igual a um eu quero que o que o que o script seja encerrado e encerrado com erro então eu faço um outro conector e quer dizer além de executar isso aqui ele vai executar uma segunda coisa o que ele vai executar exit e no caso com status 1 qualquer status diferente de 0 serviria aqui tá mas a gente costuma usar o 1 mesmo porque a gente só quer indicar que o script foi terminado pelo exit neste ponto antes de executar todo o resto e a gente informou um número diferente de 0 para indicar que foi erro então já ficaria registrado onde ó nessa variável aqui se você executasse depois vamos testar se está funcionando o nosso script vamos lá built-in banana normal tranquilo mas se eu não fornecer nada é preciso informar o nome de um comando válido e ele não mostrou para mim mais essa mensagem aqui porque ele foi encerrado nesse ponto e lembra que eu falei vamos voltar aqui ó banana echo deixa eu limpar fazer de novo ó tudo bem ele executou e disse que não era um built-in agora eu vou fazer um echo cifrão interrogação para ver se ele retornou 0 saiu com 0 ou com um número diferente de 0 saiu com 0 saiu com sucesso né mas nesse caso aqui ó onde não tem argumento nenhum tá lá ele é preciso informar o nome de um comando válido é aquela mensagem que aparece no caso de erro então se eu fizer o echo o echo interrogação aqui aqui está ele vai me retornar 1 porque foi o estado de saída que a gente determinou ele saiu com erro e se eu fizer built-in não com zero argumentos vou colocar aqui ó type e help até para dar alguma coisa válida para vocês mas qual é o problema aqui eu só posso colocar um nome de comando válido tá e eu estou colocando dois argumentos eu espero apenas um é preciso informar o nome de um comando válido tá é claro que a gente podia fazer um outro teste complicar mais ainda a vida de vocês para verificar a quantidade aqui o tipo de erro se é a falta de argumentos ou o excesso de argumentos mas para o nosso propósito aqui até agora tá de ótimo tamanho eu só queria relembrar antes de encerrar primeiro eu vou dar aqui um nano para vocês observarem de novo como ficou o nosso código deixa eu botar aqui tá aqui a gente está testando se foi passado um argumento só e eu vou até colocar uma mensagem mais coerente sem formar um único nome de comando válido para ficar mais coeso né fica mais legal né mais coerente com o que eu quero aqui então a gente está testando a quantidade de argumentos aqui a gente está usando o o primeiro esse primeiro argumento passado para fazer o comando help está mandando qualquer mensagem do próprio help para o limbo dev barra num barra dev barra num e a gente está usando o comando teste aqui novamente para dizer se isso aqui retornou sucesso ele é built se isso aqui help comando retornou erro ou seja não é igual a zero então echo não é built e carinha triste deixa eu salvar sair limpar vamos executar para brincar aqui com o nosso script é built vamos pegar cat não é built e eu não vou colocar nada é preciso informar um único nome de comando válido vou colocar dois é eu prefiro informar um único nome de comando válido então nosso script funcionou então só para vocês não ficarem assim para a gente não encerrar sem dar uma revisada na história toda então o que que nós vimos aqui as variáveis primeiro essa daqui né essa daqui faz o que armazena PID da seção corrente do shell e com isso nós comprovamos que os scripts são outra seção do shell tá eles abrem uma outra seção nós vimos então logo depois o cifrão interrogação que armazena o status de saída saída de um comando erro diferente de zero sucesso igual a zero nós vimos o cifrão zero tá que armazena o nome do programa executado certo nós vimos que o cifrão n que é o número de um número de um até sei lá o que certo é o número dois número atribuído aos argumentos pela ordem de ocorrência né vamos colocar assim ou seja o primeiro argumento vai receber cifrão um o segundo cifrão dois e assim por diante tá e finalmente nós vimos também essa variávelzinha aqui que é o cifrão cerquilha que representa ou armazena o número de argumentos passados para quem para o script certo então nós vimos essas cinco variáveis especiais aqui porque na verdade são muitas e basicamente eu aqui no nosso curso nós só vamos ver mais duas mas nós vamos ver nas próximas aulas tá certo por hoje é importante que você pegue esse vídeo de hoje que é um vídeo diferente é um vídeo um pouquinho mais que puxa um pouquinho mais pela sua atenção tá pede um pouquinho mais esforço da sua parte e assista com muita calma então até a próxima aula tá legal um grande abraço tchau